Bravo, hein? Ah, vai pegar e perder isso aí. Paga bem, bem. Que que é o jogo, hein, velho? Vai com Deus, Armin. Obrigado pela diversão. Eu vou jogar essa noção desse aqui. Que que é a brinqueta forte dos dois? E aí Obrigado. 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 Eu vou passar a outra para vocês aí. Agora eu vou ter que ser. Confiar os 10 partidos que eu ia dizer. Então na volta do nosso? Aí, agora? Vai, vai anotar? Cadê a mãe? Vou botar a cadeira em cima da outra aqui Se precisar sair, você fala Não, agora não tem problema não Vai comigo na Vila Velha? É? Vai na Vila Velha? Tô guardando um negócio Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema Tá aí Quer te... Pode ficar à vontade Vocês tem alguma coisa a disputar aí? Vamos embora Bora Cê vai É legal É legal É legal É legal É legal É legal Muito bem.